Deve ocorrer, em breve, uma brisa que leve, um jeito de chuva, a última branca de neve. Até lá, observe-se, a mais estrita disciplina, a sombra máxima pode vir da luz mínima. Essa poesia é do Paulo Leminski, chama A Lei do Quão, e está dentro do livro dele Distraídos Venceremos, um livro que é de 87. Esse livro está dentro dessa antologia completa do Paulo Leminski, Toda a Poesia, que foi publicado pela Companhia das Letras em 2013 e foi um dos maiores sucessos editoriais daquele ano. Bom, esse livro continua vendendo que nem água e eu acho muito simples explicar esse fenômeno do Paulo Leminski. As poesias do Paulo Leminski, elas são muito rápidas, elas são sempre de forma breve, elas são muito engraçadas, bem humoradas e, ao mesmo tempo, muito bem lapidadas, muito trabalhadas. Então, é compreensível que todo mundo entenda e curta o Paulo Leminski. Realmente, nesse livro, não tem uma poesia que não cause alguma coisa, que não deixe uma pequena marca. O Paulo Leminski está sempre procurando o centro da poesia. Ele começou a escrever nos anos 70, quer dizer, a poesia dele começou a virar tona nos anos 70 e ele era um dos poetas que ficava muito entre os concretistas e a geração do mimeógrafo, a poesia marginal, essa poesia de um tom mais coloquial. Ao mesmo tempo, ele tem esse lado do concretismo e ele tem muitas referências orientais, de poesia oriental. Inclusive, ele é um campeão de judô. Acho que ele é faixa preta de judô. Então, tem esse quê de jogo, sabe? Ele sempre estava jogando com a crítica, jogando com o público, jogando com as referências dele. Então, acho que por essas e outras, o Paulo Leminski é tão instigante, tão inspirador como poeta. Ele morreu em 89, no ano que eu nasci, e ele faz todo sentido para a gente até agora. Então, é isso, gente. Me contem quais são as poesias favoritas do Paulo Leminski. Quais são as suas poesias favoritas do Paulo Leminski, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.